Olá pessoal, sou a professora Eveline Fontana, da disciplina de metodologia do ensino da educação física. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o ensino da educação física no contexto escolar. Vocês já tiveram algumas disciplinas que trataram sobre o ensino da educação física na escola, como por exemplo o futebol, o voleibol, lutas, pedagogia do esporte, entre outras. Quando nós falamos sobre o ensino da educação física, nós precisamos compreender dois conceitos, da e na. A educação física é da escola ou a educação física é na escola? Qual a diferença dessas duas terminologias? De acordo com Walter Brach, se a educação física está inserida dentro do contexto escolar, dentro da escola, ela assume-se como uma disciplina escolar, então ela responde aos códigos da escola e não a códigos externos à escola. Por exemplo, a educação física dentro da escola, no contexto escolar, ela tem uma finalidade pedagógica. A educação física, realizada em outros ambientes externos à escola, nem sempre ela apresenta uma finalidade pedagógica. Ela apresenta alguns princípios relacionados ao treinamento, ao desempenho máximo, à valorização da técnica e da tática. No contexto escolar, não são esses aspectos que serão priorizados. Tradicionalmente, a educação física foi realizada na escola, onde houve ênfase nas competições esportivas, gerando comparações sem fins pedagógicos e muitas vezes de forma excludente. Atualmente, nós concebemos a educação física como uma disciplina da escola, com uma finalidade pedagógica, respondendo aos princípios da escola, como uma ferramenta de aprendizagem e valorizando a participação de todos. Então, para nós compreendermos quando a educação física é da escola e quando ela é na escola, então na escola ela tem, está relacionada aos princípios do treinamento. Quando a educação física é da escola, ela tem um cunho didático. Legalmente, a educação física passou a ser disciplina curricular obrigatória a partir de 1996, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A nível estadual, o ensino da educação física nas escolas é orientado por meio das diretrizes curriculares do Estado do Paraná de educação física. Nós podemos entender as diretrizes como um documento orientador, norteador das nossas práticas pedagógicas. Nas diretrizes curriculares do Estado do Paraná são definidos os conteúdos estruturantes da educação física, que estão subdivididos depois em conteúdos básicos e conteúdos específicos. Nas diretrizes também são apresentados alguns elementos articuladores que ampliam as possibilidades de ensino da educação física na escola. Além dos conteúdos dos elementos articuladores, as diretrizes vão discorrer também sobre a avaliação no contexto escolar, como nós avaliamos nas aulas de educação física. Então, como conteúdos estruturantes da educação física, as diretrizes definem como conteúdos estruturantes os elementos da cultura corporal do movimento, que são eles a dança, lutas, jogos e brincadeiras, ginásticas e os esportes. Pessoal, vamos retomar algumas aulas que foram trabalhadas que abordam sobre o ensino da educação física na escola, como, por exemplo, a aula da professora Débora de ginástica, a aula da professora Glaucia, que tratou sobre acrobacias aéreas e a aula do professor Michel sobre voleibol. Essas são aulas que trazem alguns exemplos teóricos, metodológicos sobre o ensino da educação física na escola. Junto com essa disciplina, nós estamos tendo a disciplina de Andebol, com o professor Alderinic. O professor Alderinic apresenta algumas sugestões teóricas, metodológicas, que traduzem alguns aspectos sobre o ensino da educação física na escola. Então, alguns pontos que nós vamos discutir nessa aula, vocês podem verificar na aula do professor Alderinic, alguns exemplos teóricos e práticos do ensino da educação física na escola. Sobre os conteúdos de ensino da educação física, de modo geral, eles devem ser abordados na escola de maneira reflexiva, com propósitos mais abrangentes do que somente a prática pela prática ou a ênfase de habilidades e competências físicas. Então, a educação física da escola, por meio das práticas corporais, nós devemos trabalhar conceitos, categorias, explicações científicos e promover debates e reflexões. Essas questões devem ser trabalhadas de acordo com os princípios e os objetivos da escola. Os conteúdos da educação física apresentam três dimensões, a conceitual, procedimental e atitudinal. É interessante nós pensarmos os conteúdos da educação física nessas três dimensões para nós irmos além do fazer. Os conteúdos da educação física podem ser trabalhados nessas três dimensões, conceitual, procedimental e atitudinal, bem como o processo avaliativo pode acompanhar essas três dimensões também. Pessoal, então, como citado anteriormente, o documento que orienta nossas práticas de ensino no contexto da escola são as diretrizes curriculares da educação básica no estado do Paraná. Isso não significa que esse documento é o único documento que orienta as práticas. Existem outros documentos. Então, nessa aula eu apresentei alguns pontos que estão presentes nesse documento e na próxima aula nós vamos ver um pouquinho sobre o processo avaliativo, como nós avaliamos nas aulas de educação física, como avaliar, por que avaliar e o que avaliar. Espero que vocês tenham gostado. Legenda Adriana Zanotto